Salve, Kenz! Tomei permabon na sua live, analisei se foi justo, falei das suas flores, mas foi zoando? Deixa eu ver. Ah, você tava com as ideias erradas já. Ele já tava com as ideias erradas, ele, véi. Vou deixar com o Vieno aí, mano. Vê aí, Vieno. Dá uma checada aí, Vieno. E esse cara acompanha a live mesmo, eu conheço esse nick aí. Vamos de criar conta nova aí, véi. A casa caiu. Eu arrependi depois que inventaram a desculpa, ninguém nunca mais morreu. Como é que é? É assim a fala? Como é que é a fala lá? É duro. Mas assim, paizão, tem que ficar de exemplo. Eu acho que ficar de exemplo é importante, mano. What the fuck? Oh! E você tá roubando minha jungle por quê, dog? Eu vi você saindo da minha jungle, mano. Você tá ligado que eu vou te punir legal, né, dog? Eu vi você saindo do meu blue, viu? Eu tô indo lá no seu blue agora, viu? Já tô chegando no seu blue lá, dando trade side, viu? Vai ficar f***, f***. Uh, stunzinho na hora certa. Caramba, o stun do cara foi invisível, vocês, viu? Duvido que o caçante mata ele, vamos ver? Eu duvido. Eu duvido que mata. Uh! Quem vai matar sou eu, então. Caralho, Renekton. Aí sim, irmão. Aí sim, mano. Mandou muito, véi. Eu só quero pegar a colheita, véi. Essa aqui era pra eu estar subindo pras... Não, eu vou ficar, véi. Vou ficar e tem um plano. Calma aí. Caramba, ele tem range pra atacar o bagulho ali? Ah, olha o jeito que os caras morreram, véi. O Renekton tá descendo. Não vou poder dar chase. Ai, que agonia, véi. Tem um Renekton bem aqui, ó, véi. Cuidado, sai, 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 bro. Você é idiota, sai. Ah, não, Renekton. Cara, o foda é que se eu flashar e que ele matar os caras, eles vão receber shield, tá ligado? Eu vou parar o B dele de novo, que se lasque. Vocês viram que eu dei um auto-ataque bem macio pra não errar, né, véi? Acho que eu vou morrer pra Jana aqui. Olha lá, olha lá. Smolder? Flash. Isso aqui foi flash, né? Vocês matam, mano. Eles ganham, véi. Não ganha não. O cara tá de fantasma. Pô, eu sabia que eu ia morrer pra Jana. Será que eu me matava pra torre, tá ligado? Acho que poderia ter sido melhor. Sabia, véi? Me matar pra torre? Porque eu sabia. Eu sabia que eu ia morrer pra ela. Era só sair andando, né? Então eu ia dar um B na PQP, né? Mas eu acho que se eu me matava pra torre era melhor, que aí era mais rápido. Esse B foi de folgado? Foi, véi. Tenho que concordar com vocês. É em mim isso aí? Ou é no eco? Acho que é no C, eco. Acho que é no C, eco. É no C, véi. Será que eu burro o bagulho do cara passando por aqui? A guarda dele aqui dentro não tá, não. Eu tenho pressão top, ó. Usando a pressão a meu favor. Ladies e ladies. Boa, bot lane. É isso, pô. É isso, irmão. Agora cuidado com o Zeke, um menino aí, ó. Um beijo. O Renato. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, véi. Será que tem dano? Beautiful. Madeira, né, Ivory? Você vai ver a madeira. Descobri que você gosta de madeira, então você vai ver a madeira aí. Agora é madeira, né? Vambora, então. Beleza. Agora é conseguir pegar os Drake, hein, mano? Tá ligado que eu vou lá, né, Ivory? Tá ligado que eu já tô chegando... Na real, eu vou roubar a sua galinha primeiro, viu, Ivory? Vou roubar a sua galinha primeiro. Ah, eu já emendo o drag na sequência. Opa, se tomar Insec e a torre bater? Poxa, o cara joga de Ignite pra Zeke. Que brisa. Putz, tem um peso. Eu te salvo, vem, cabrão. Vem, cabrão. Eu furo ali, hein. O cara que vão a Wave pra fazer esse robô nosso, cara. Hã? Eu tô usando a outra. Não vou nem falar o nome, mas você tá sem internet lá também? Eu vi hoje, você tá bugado, filho. Eu chamando minha mãe de filho. Esses dias eu chamei a minha de mano. Ah, tá ligado. Ô! Não sabia que aquilo ali tava rolando, não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou ou não vou? Fui. Ah, cara. Ai, mano. Eu não vou conseguir clicar. O Renekton vai só me stunar. Vocês pegam? Tadinho do Brown. Quem que ajuda o Brown? Ai, velho. Eu não tive range pra roubar, velho. Nossa, olha. Mais um quezinho? Mais um quezinho? Nossa, quase que o cara salva ele ainda, velho. Close, close, close. Bom, pelo visto, o nosso smoother joga bem, mano. E tá saindo com vantagem no early game, hein, velho. É raro você ver isso. E o top lá, caçante, como é que faz? Caçante, te pôr, não arrumou nada, tadinho. E olha os itens dele. Olha isso, ele tá lá até agora, velho. Zé, como vai dar trabalho, viu? Oh, sai fora, velho. Que essa pedra daqui, mano. Esse menino fica mandando essa pedra pra cá, velho. Nossa, na hora que eu comboi o cara, o menino... Vou pegar uma larva, pelo menos. Tô morto já, mesmo. O time dos caras é muito um saco, velho. Zeke, Jana, Ivern. Aí ainda tem um Renato, fi, puto. Esperar esse menino escalar aí, que nós ganha. A gente tem que pegar a primeira torre, velho. Mas eu tô cheio de campo top. Só daria pra pegar a torre no bot. Gente, o Echo tá ficando fortinho também, né, velho? Esperar um pouco. Só dar um daninho nele, só. Nossa, era só um daninho, o Echo. Era só um daninho no cara, mano. Não precisa ter ido fundo nele, não. Ó, o Echo tá pingando pra eu ter ajudado ele. Mas eu já tinha dado fur no cara. O cara não ia tomar a Double Fur. Será que tem dano? Vamos ver. Cray Garsen. Tá, e o Renekton, cadê ele? Ó, a torre do Smulder vai cair. Mas aí a do top caiu também. Tem que roubar a jungle dele e pegar a Drake, hein, mano? Nice, hein, galera? Torcer pra ser o segundo item do Smulder aqui já, ó. O Smulder pegou o segundo item, galera. Eu vou forçar a play com ele, moleque. É isso. Let's go. Vem, Smulder, vem. E o time deles também vai vir todinho, mano. É 5x5 front aqui. Puts. Não aparenta ser uma boa, galera. O Zeke Petista tá muito forte, pô. O cara vai matar todo mundo. Opa! E se a gente matar ele? Opa! Eita, galera. Uma playzinha do Fiddlesticks, hein, mano? O ult voltou na hora certa. Não teve nada pra parar a mamada, mano. Aí o resto é história, né, mano? O resto aí tá nos livros de história. Filho da bola. Clipa aí, família. Clipa aí a mamada, mano. Ó, zonas à vista, mano. Check. Tem que respeitar esse Fiddlesticks aqui. Ah, o Zeke tá fazendo dano, ó, mano. Só que ele tá tanque e dano, né, velho? Que loucura. Que build é essa, irmão? O jogo agora tem que dar uma mornada, hein, mano? E não luta nesse tempo do Zeke assim, não, velho. A gente só ganhou aquela última luta porque o Zeke tomou e cai e não apertou R, hein, mano? Quando ele apertar R, f***, velho. Pra cá, braão. Pra cá, braão. O Brauzão não vai nem tentar? Cara, eles vibaram, mano. Eu iria se eu fosse eles, tá ligado? E a gente não tem nada pra dar... Putz, fodeu, galera. Como é que dá face check naquilo ali, velho? Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, põe a cara, põe a cara. Põe a cara. Parece que nós não ganhamos a luta, velho. Ai, vai ser difícil, hein, mano? Dar dano nesses caras, velho. Muita cura, muito... Muito tanque também, tá ligado? Vamos lá, mano. Bora lá, bora lá. Estão fazendo sem o AD Carry, velho. Eles têm dano pra isso? Putz, esses modos, você não pode morrer. Era o menorismo do eu ter levado o mídia, hein? Mas compara esse Zeke com esse caçante aqui. Esse caçante, ele tá, é... Flácido. Meu amigo. Tá mole, tá mole, pô. Ó, o Zeke Petista tá no chat, galera. Grande honra, Marquinhos, eu sou seu fã demais. Pô, Zeke, você vai ter que liberar pelo menos o Prime aí, mano. Tá jogando, ouvindo. Pegou o Zeke. Não, o Prime você vai ter que liberar aí, mano. Cara folgado, mano. Matar esse pilantra. Ó. Vai, mano. Faz um bait aí, Brown. Pelo amor de Deus, aí. F***, o cara ainda tem a gosma, tá ligado, velho? Vamos fazer, então já era o resto da história, fi. Aqui acabou, calma. Acabou na Team e o Select, mano. O jogo. Só que a gente tá jogando, né, mano? Calma que tem o D do Diff aí ainda, mano. Muita calma nessa hora aí. Vai, leva a tua AP aí, amigo. Vambora, fi. Esse tour já era pra ter caído. Eles tão ficando perdidinho, mano. O Smolder vai levar a mid, ó. Ai, você não pode ser pego, irmão. Eles tombaram, tá ligado? É deles. Não tinha como ir lá, não. A gente fez o que dava, literalmente. Agora é eu pegar um posicionamento impecável e ganhar o jogo no R. Porém, o Zé que tá na live, o Ivern tá na live. Esse é os que eu sei e os outros. Como é que eu vou pegar o posicionamento perfeito com os caras no meu chat? Isso que é foda. Ó, e ele digitou. Me comprometa em não olhar. Ah, mano. O cara dá o T-Tab pra digitar. Nessa digitada você já olhou, dog. O cara nem disfarça, mano. Ele tá só ouvindo, né, galera? Não, relaxa. Relaxa, mano. Por que vocês estão preocupados? Ele tá só ouvindo, né? Ele tá só ouvindo, né? Bandido. Mas a narração reversa é o que eu tava tentando. Um early gamezinho ali. Agora é conseguir pegar os Drake, hein, mano? Tá ligado que eu vou lá, né, Ivern? Tá ligado que eu já tô chegando. Na real, eu vou roubar sua garinha primeiro, viu, Ivern? Vou roubar sua garinha primeiro. Ó, aqui vai esse dragão aí também, viu? E não tem problema se pegar esse dragão aí não. Dragão fedido desse aí. Mano, give o drag e vamos mid, velho. F*** o drag, velho. Muda nada isso aí. O ueco ainda roubou. Vai, vacilão. Primeira gente fight aqui. Nossa, que delícia, hein? Pior que é bom tirar esse drag deles, porque esse dragão, ele... O dragão é ruim, né? A alma, porém ele dá tenacidade, né, mano? Os caras ficam pegando, 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 vai f*** o boneco. Manda o top 3 drag. Montanha infernal, Hextech. O do vento, dependendo da comp, é bom também. É só de sacanagem, irmãozinho. Achou. Ui, para lidar com esse rapaz aqui. Será que o eco fica vivo lá, velho? Se o eco ficar vivo é tudo nosso. Flash! Leva o inib então. Caralho, como é que ele tava me vendo, velho? Não gostei do que o caçante fez aí. Foi muito ruim. Merda, a colheita não procou nela, velho. Eu demorei para flashar esperando a colheita voltar, mas não voltou a tempo. O cara tentando bater em mim, não consegue, truta. Pena que agora tá bem melhor pra eles. Morrer. Por que o eco não mata o cara, velho, em vez de... Aê, garoto. Vai cuspindo, vai cuspindo, vai cuspindo, vai cuspindo. Leva o inib, paizão. Isso. Pena que ele morre, né? Nós perde ele pro battle. Perde. Se ele matar a Jana antes de morrer, ele é um gênio, velho. Garoto. Cara, olha o dano que eu tô tomando deles, hein, mano? Até o Renekton tava dando dano mágico, velho. Mano, o dano que o Renekton conseguiu me dar foi só da ult dele, da capa de fogo solar, tá ligado? Praticamente, hein? E aí, o Zeke Petista tá ouvindo a live. Eu não sei se eu falo o que eu quero fazer. Zeke Petista, a gente vai dar BD mid, tá? BD mid. Mano, um bom R no drag, hein? Vamos lá agora dar esse bom R no drag, ó. Tô indo tal drag, hein? Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Merda. Vai, Caçante. Esse é o momento de dar esse aqui nela. Aí! Dei firme no Renekton antes de morrer. Dei firme no Renekton antes de morrer. Foi o meu papel. Cospe! Cospe! Ah, olha a cora do cara, irmão. Que que é isso? Ele não existe, não, hein? Ah, tava na cara, mas boa. Ganhamos, galera. O Zeke Petista tá sem passiva, o Zeke Petista tá sem passiva. O Zeke Petista tá sem passiva. Vamos! Aê! Ganhamos, galera? Ganhamos? Cara, ainda bem que eu consegui apertar R e o Tornado da Jana. Nem o Renekton não me parou aquela hora, hein, véi? Essa fofoca não vai me desconcentrar, véi. Não tô confiante nesse R. Não tô confiante. Não tô confiante nesse R que eu dei. Não tô confiante. Não tô confiante. Zonias na hora certa. Nice Zonias, Marquinhos. Nice Zonias, irmãozinho. Nice Zonias. Troca tudo nesse cara. Oh, yes, yes, yes. It's Marcos from Goiânia. Seja... Seja criativo aí na mensagem, ó. Mais uma vitória, hein, mano? Bora, galera. Bora, mano. Vamos, mano. Vamos ver. Eu acho que ele foi top dano do jogo, hein, aí. Olha isso. Olha a diferença dos danos, véi. O cara deu 87 mil de dano, galera. A Jana falou que tomou AD na hora da TF. P. Cara, esse fodeu aí. E aí 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 Amém.